Só que eu vou pegar a música difícil Vem a chuva aqui pra eu botar a bala, botar a joelha O negócio é difícil Eu tô com ciúmes de você Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô com ciúmes de você Eu tô, eu tô Você olha pro lado, eu fico bolada Tá falando com o outro, eu fico ligada Segura essa onda Calada Se você tá sozinho e não me liga Eu ligo pro celular, desliga Você já me conhece, tem briga E o que você vai me falar Se eu começar a te zoar Fazendo o mesmo com você Você vai ver O que eu tô sentindo É aqui Eu tô com ciúmes de você Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô com ciúmes de você Eu tô, eu tô, eu tô Belíssima Eu tô, 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 eu tô Tô louca pra chorar, só pra tirar uma onda, Playboy vou te esforachar, por isso eu fiz essa canção, pensando no meu jeito, pro Playboy ouvir e rever seus conceitos, em escuro sim, um tremendo legal, mas não lhe falta educação e respeito.